Coração Coração Me acorde Coração Me ajuda Coração Sacode Coração Dá um jeito Coração Me acorde Sinto que tuas batidas Cada vez ficam mais lentas E as veias que te circulam Queimando como pimenta Desse jeito eu não resisto Porque você se arrebenta Coração Me ajuda Coração Sacode Coração Dá um jeito Coração Me acorde Coração Me ajuda Coração Coração, sacode, coração, dá um jeito Coração, me acorde, coração, me ajuda, coração, me acorde Coração, tu deverias nessa guerra dar um jeito E lembrar que ainda ocupa um espaço no meu peito Combina comigo as coisas que eu também tenho direito Coração, me ajuda, coração, sacode, coração, dá um jeito Coração, me acorde, coração, me ajuda, coração, sacode, coração, dá um jeito Coração, me acorde Você sabe que é impossível entre nós separação E é por isso que eu te digo Toma jeito, coração, já estou até resolvido a tomar outra decisão Coração, dá vida a quem te implora Ou então, me mata de uma vez, estoura Coração, dá vida a quem te implora Ou então, me mata de uma vez, estoura Ou então, me mata de uma vez, estoura Ou então, me mata de uma vez